Olá meninos e meninos, estou aqui na loja do Barco de Santo Amaro e estou aqui no vídeo da Tânia Pereira e vou mostrar para vocês a novidade da sua loja, da minha loja, mas de todos vocês. E eu vou mostrar com carinho dessas lindas garrafas, com cabos de madeira, olha o valor dela gente. Aonde você vai encontrar esse valor? Gente, muito boa mesmo. Direitinho para mostrar para vocês aqui, olha. É de vídeo, tudo direitinho, o fato de manusear, de apertar direitinho, você vira aqui, sai um cafezinho. São lindas né Simone? São lindas mesmo, todas as cores, e olha essas cores. E está saindo bastante. R$ 49,99, né? Muito barato né Simone? E temos mais garrafas também. Olha essa aqui, mais barata ainda, R$ 36,99, mostra aí Simone como que elas são. Olha aqui gente, aperta direitinho aqui, olha. Olha, olha que linda. E tem no preto também, né Simone? No preto, e mostra essa outra. Essa outra também está na promoção, né? R$ 39,90, olha que linda. Exatamente gente, as clientes estão comprando bastante. Estão indicando para todas as meninas o valor dessas lindas garrafas. Na concorrência é o dobro. É. E aqui não gente, passou aqui, lavou do trabalho. Dá uma passadinha, dá para conhecer aqui a loja. Está quase o preço da Shopee. O que que tem aí de novo? Olha, mais novidades, cento de mesa aqui gente, olha. Cento de mesa. Muitas novidades aqui para mostrar para vocês. Está bombando mesmo. E é uma novidades atrás da outra. E olha aqui gente. Aquelas lindexeiras. Olha o valor das lindexeiras. O valor dela. Eu vou mostrar elas mais próximo. Olha. Tem super ofertas, tem super promoção especial para você aproveitar hoje. E tiram muito. Foi essa aqui. Tem promoção incrível. Tem super ofertas. Da casa ambiente, linda de vidro. É de vidro. Tem uma tampinha aqui, olha. De inox, tudo direitinho. Muito lindo. E lá, vá. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, desde os lindos quadros, que está aqui. Tem muitas dúvidas. Simone, ele tem um vidro de proteção? Ele não tem um vidro de proteção para mostrar aqui para vocês, está bom? Ele é todo de madeirinha, MDF. Mas são lindos. Eu falo que são os quadros que parecem da Leroy Merlin. Porém, na Leroy é bem caro, né? E no barracão, R$64,99. E aí, meninas, convido vocês a se inscreverem no canal da Simone. Ela posta vídeo todos os dias, né? Com certeza. Vocês já me conhecem. E essa aqui, ó, é a oficial Garota Propaganda. Não tem mais outra. Se tiver outro, é falso. Porque a verdadeira, a que começou, foi ela. Né, Simone? Sim, exatamente. Com todo carinho. Eu agradeço a vocês que estão seguidoras. Tinha de tanto tempo que tem que assistir. Indica para as outras minhas, que é muito importante. Isso mesmo. E é isso, meninas. Agora eu vou filmar os achadinhos aqui do barracão. Então, vamos lá comigo. Agora, meninas, para começar, já que eu já estou aqui. Olha essas telas que a Simone mostrou. Gente, eu vou mostrar o tamanho delas. Ai, o tamanho não está escrito, gente. Mas, é muito grande, ó. Muito grande. É para colocar em sala. Ou num escritório. Linda, linda, linda. Como eu disse, né? Parece aquelas telas da Leroy Merlin. Porém, mais barato. Ai, aqui também tem opções de espelhos. Ó. Esse espelho mais fininho. Ele não é de corpo, né? Só se você ficar à distância. E esse está custando R$ 74,99. Aí, tem nessa madeira escura, na madeira clara, no branquinho. E tem com esse trabalho aqui na moldura. Aqui também tem potes herméticos de vidro da Bela Casa. Por R$ 59,99. Ele é assim, ó. Todo de vidro com essa tampa no inox. Aí, tem esse kit de copo. Seis copos por R$ 39,99. E ele é assim, ó. Bem bonito. Eu acho ele, assim, bem elegante. E olha o preço. Muito bom. Aí, aqui tem esse mop giratório. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Em inox. E olha o precinho. R$ 39,90. Também tem o porta condimento giratório da Bela Casa. R$ 49,99. Ele é assim, ó. Todo preto. Aqui, ó. Ele é de vidro. Bem bonito. E tem panela de pressão. 4,5 litros da Oliveira. Oliveira. R$ 59,99. Olha esse centro de mesa de vidro. Olha que lindo. Ele é bem grandão. Ele tem esse pezinho. E olha o preço. R$ 44,99. E tem esse outro centro, ó. E aqui as garrafas que a Simone mostrou, meninas. R$ 49,99. Olha essa rosa aqui. Aí tem essa verdimenta. Tem no vermelho. Tem esse azul. Que geralmente a gente não vê muito garrafa na cor azul, né? E tem esse modelo, ó. Linda, linda, linda. Essa outra aqui, gente, é mais barata ainda, ó. R$ 36,99. Muito barata. E tem esse outro modelo de R$ 39,99. Que é essa aqui, ó. Bem linda. Tem no preto. E tem no vermelho. Olha, meninas. O que a Simone acabou de me mostrar. Esses potes de vidro. E olha que lindo. Ele tem esse detalhe de pintura. Achei muito lindo. Esse aqui, ó. Ele tá custando R$ 29,99. E tem esse menor. Olha. Lindo, lindo, lindo. Por R$ 19,90. Vale a pena, ó. E não tem muitas unidades, ó. Gostou, vem correndo. Olha, menina. É uma sanduicheira por R$ 69,99. Olha como que ela é. E ela é da marca Bela Casa. Bela Casa é muito boa, ó. Olha, meninas. Esse vaso solitário. De vidro. Olha o detalhe dele. E olha o preço. R$ 9,99. Olha esse copo. Achei ele lindo. E olha o precinho. R$ 4,49. Olha, meninas. Opções de porta-retratos. Ó. Esses modelos. E muito mais. E olha o precinho. R$ 5,99. Bem barato, né? Aí tem esse porta-tampinha de cerveja, ó. Pro cantinho da bebida, do churrasco, ó. Pra você presentear. R$ 19,90. Olha esses vasinhos de gatinho. De louça. Já vem com a plantinha permanente. R$ 14,99. R$ 10,99. Olha essa bandejinha, gente. Que linda. E sabe o que é o melhor? É o preço, ó. Linda, linda, linda. E eu vou mostrar o preço pra vocês. R$ 11,99. Onde você compra uma bandejinha espelhada por R$ 11,99. Só aqui, né? E tem a versão redondinha. Pelo mesmo preço. E aí 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 E aí